Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Ânimo e coragem, és uma criação especial no universo. Não desprezes o teu potencial e a tua capacidade de realizar. Deus confiou a ti significativa parcela de suas infinitas possibilidades. Ninguém será capaz de te substituir no que compete fazer para o engradecimento da obra divina. Por mais ínfimo te sintas, a tua presença é imprescindível, porque, sem ti, a vida não seria a mesma. Não há um sorriso igual ao teu, um olhar que ao teu se assemelhe, um coração que pulse no ritmo do teu coração. Levanta-te do chão da apatia e faze, com esmero, o teu trabalho. Não intentes reduzir-te ao que nunca foste e ao que nunca serás. Ânimo e coragem, a expectativa de Deus em relação à criação não poderia se frustrar em ti. És um projeto que não se destina ao fracasso. Texto extraído do livro Deus te abençoe. Psicografia de Carlos Baccelli Pelo Espírito Irmão José Paz e bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho